Olá estudantes da terceira série, mais um Encontro em Geografia e hoje a temática é bem interessante, é sobre a questão indiana e dentro da questão índia nós temos algumas caracterizações e alguns contextos importantes a salientar. Para que isso seja atingido temos um objetivo e esse objetivo é compreender a Índia em seu contexto mundial, de acordo com sua regionalização e alguns aspectos relacionados à sua economia. Vamos inicialmente ter uma visualização desta imagem e vamos pensar no seguinte, você sabia que a Índia é um país emergente? O que é um país emergente? E mais, o que isso significa tanto para um contexto local quanto para um contexto regional e mundial. Para isso então ser observado, vamos inicialmente verificar algumas questões mais localizacionais. Dentro dessa perspectiva temos a posição da Índia dentro do contexto do sudeste asiático e algumas outras características mais ligadas à economia. É hoje considerada uma das maiores potências mundiais em termos econômicos. Concentra talvez a segunda ou talvez a primeira contingente populacional do planeta, equivalendo à China, perdendo apenas em sua posição. Sua economia, nos últimos 20, 30 anos, tem crescido exponencialmente e, dentro dessa situação, caracteriza-se por uma situação de emergente no seu contexto global. Tem seu nome com o nome de República da Índia, ou seja, na sua governança. Observando este gráfico, nós obtemos a verificação de que o PIB, produto interno bruto da Índia, onde nós temos um contingente de produção de todas as empresas localizadas na região do país Índia, tem um crescimento gradual e, veja, com alguns saltos. Então, percebemos 2009, 2010, um grande salto. Lógico que, dentro dessa perspectiva, o salto foi muito grande, difícil de ser acompanhado por questões também ligadas à globalização, contexto da economia mundial e, na sequência, em razão disso, tivemos um declínio. Mas, a partir de 2012, se você analisar bem, você percebe que houve um gradativo equilíbrio, sempre num movimento de ascensão ou, pelo menos, estabilização econômica, num crescimento alto, num percentual alto de PIB anual de 7,2% em média. Dentro dessa perspectiva, é interessante analisarmos o antes e o depois, o antigo e o mais recente num contexto histórico indiano. Dentro dessa perspectiva, percebemos que a Índia pertencia, então, ao Reino Unido. Então, era uma colônia do Reino Unido. Dentro dessa perspectiva que vai do século XIX até 1947, nós vamos ter uma Índia totalmente dependente no que diz respeito à organização econômica e política para com o Reino Unido. Isso faz com que, gradativamente, também se insira dentro do contexto da industrialização do Reino Unido. Isso funcionou como uma faca de dois gumes. Por quê? Porque dentro desse processo de observação e cópia do modelo reino unidense, nós vamos ter também um crescimento gradativo. E isso impulsionou o país, fez com que ele tivesse a perspectiva de quê? Já que há um crescimento, também há possibilidade de independência. E dentro desse foco, vários processos foram sendo construídos nesse quesito de independência do Reino Unido. Esses processos vão ser gradativamente instalados. Nós vamos ver, na sequência, que isso vai ter uma movimentação diferenciada dentro do contexto de movimento de independência. E que, depois de concretizado, como aparece aqui, a partir da década de 80, começa a dar origem a uma abertura comercial muito franca, dando um estopim, então, para esse crescimento acelerado. Que vai ser refletido nos mais variados níveis e nos mais variados setores econômicos. Vemos a Índia no setor automobilístico, setor eletrônico, setor de marketing, setor cinematográfico, onde destaca-se muito a obra na região de Bollywood. Dentro dessa perspectiva de crescimento acelerado, esse ritmo acelerado vai, logicamente, refletir nos mais variados níveis. Esses níveis vão aparecer tanto no PIB, quanto no PNB, no setor educacional, na infraestrutura da melhoria da qualificação profissional. E isso faz com que a Índia comece a ser observada de maneira diferente. Porque, junto com outros países, ela se encaixa numa metodologia de avaliação, onde são países grandes, são países com uma grande expectativa de recursos naturais a serem ainda utilizados. Tem também um contingente de mão de obra jovem e altamente qualificada e qualificável e faz com que haja, então, uma perspectiva de possível melhoria. Eles são os famosos BRICS. Dentro dessa caracterização, então, entenda, são países que têm perspectivas, ou seja, têm aquelas situações que seriam o tudo para dar certo. São países grandes, são países com alta quantidade de recurso natural, uma quantidade de mão de obra expressivamente jovem e que pode ser muito bem qualificada, fazendo com que, se há uma melhoria e uma infraestrutura que viabilize esse crescimento, conseguem, obviamente, um patamar de desenvolvimento mais acelerado. Dentro dessa perspectiva, podemos observar que não só a Índia faz parte desse grupinho com essas características. Nós vamos ter, então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que é importante salientar que BRICS não é bloco econômico. Não existe um acordo entre eles com esse nome ou com esta sigla, que, obviamente, reflete as iniciais de cada nome do país. E, sim, é uma classificação que abrange características em comum que faz deles possíveis países com emergência para ser destinado. Agora, fechando esse primeiro bloquinho, vamos fazer uma atividade para ver se vocês realmente assimilaram o que eu acabei de explicar. São países emergentes que, nas últimas épocas, apresentaram um crescimento industrial alto. Além dessa característica, evidencie quais elementos diferem nesses países que os colocam dentro de um grupo e que podem favorecer seu crescimento individual. Como é que é o nome desse grupo e quais são as características? Eu volto rapidinho depois de vocês lembrarem o que nós conversamos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 territorial indiana. E aqui, neste outro gráfico, também um comparativo entre Brasil e China e Índia, nós percebemos a Índia se equilibrando entre os dois, mostrando que também existe um percentual grande de interesse dentro desse comércio indiano, tanto para compra quanto para venda, porque afinal de contas, com essa quantidade gigante de mão de obra, também temos que assimilar que existe uma quantidade grande de mercado consumidor. Dentro dessa perspectiva, observem que a produção indiana vem crescendo também em larga escala. Observamos os mais variados níveis, aqui desenvolvida a imagem copiada da internet em que você vê a produção ainda muito manual, mas que gradativamente está ficando cada vez mais eletrônica. Mas, além da questão industrial de motores, nós vamos observar softwares, além disso hardwares, biotecnologia, produção industrial a nível têxtil, siderúrgica, química, que é também uma característica em muitos países, que é a diversificação dos produtos. E essa diversificação, logicamente, potencializada pelo aspecto da globalização, em que você muitas vezes tem um produto sendo iniciado em um determinado país e gradativamente tem peças ou partes desse produto que vem de outros países para ser então formalizado em seu produto final. Mas, o que faz com que alguns países sejam atraentes? Esta temática, veja, falamos que a Índia é atraente, mas o que ele faz para ser tão atraente? Principalmente subsídios e principalmente ofertas que o governo, além, obviamente, da indústria observar o que esta região oferece. Então, a Índia, claro que oferece uma das coisas mais atraentes, um baixo custo no que diz respeito a salário. Então, no que diz a observação salarial, os salários indianos ainda são baixos e isso faz com que haja muita procura pela instalação de multinacionais. Dentro disso, observe este outro gráfico comparativo entre Índia e China, países que dividem o mesmo continente e apresentam muita similaridade nisso, onde nós verificamos que o contingente de economia do mundo em que eles se situam pode fazer uma base de análise através do IDH, onde, por mais que tenhamos uma infraestrutura cada vez melhor, ainda apresentam salários muito baixos, o que pode refletir também em outros níveis, como, por exemplo, saúde e educação. Dentro disso é que aparece o IDH, o IDH que reflete essa visão geral. Aqui, por exemplo, a observação do IDH 0.6 indicando uma temática bem mediana para o continente asiático no que diz respeito à Índia. Aqui também vemos outra situação que não é diferente do Brasil, se você fizer uma comparação, a questão da desigualdade social. Então, esse crescimento vertiginoso que alguns países tiveram ao longo do século XX, principalmente, não oportunizou um gradativo, ou melhor, uma gradativa organização. Então, vemos cidades mal estruturadas, vemos um aglomeramento humano muito intenso em algumas regiões e vazios demográficos em outros, concentração industrial em alguns lugares e vazios industriais em outros e que, muitas vezes, vão refletir em problemas muito comuns aqui no Brasil. Um deles, desigualdade social, em que você tem grandes abismos em termos de rentabilidade a nível salarial. Fechando mais esse bloco, eu quero que vocês pensem um pouquinho no seguinte. A Índia é uma economia emergente, cada vez mais impulsionada pela tecnologia, embora com muitas deficiências. Pense o seguinte, reflita e anote no mínimo dois problemas que a população da Índia pode estar enfrentando. E, momento dois, descreva essas características que classificam a Índia como um país emergente economicamente. Então, pense um pouquinho, destaque dois elementos problemáticos e nós voltamos já já. E, momento dois, descreva essas características que classificam a Índia. A Índia é uma zoa direita Se inscreva no canal 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 Visando a infraestrutura de emprego, moradia, trânsito, entre outros elementos que você pode lembrar aí agora que podem refletir algo ainda de falta de estrutura que ainda precisa ser melhorado. Então, isso tudo obviamente vai refletir em determinados níveis de governança que devem ser observados de uma maneira mais enfática, que devem ser cada vez melhorados no sentido de possibilitar uma melhoria da infraestrutura humana dentro do país, o que com certeza vai fazer com que a Índia, a média e a longo prazo, se dessa forma acontecer, consiga atingir melhores níveis de desenvolvimento. Então, espero que vocês tenham tido essa noção bem clara de que a economia indiana é extremamente importante dentro do seu contexto tanto local quanto a nível regional para o contexto asiático, para o contexto mundial. Até um próximo encontro!